Música Bem machucado, eles estão voltando tanto do táxi quanto do acheper Tem a lentidão agora Tenta se manter de pé por enquanto O nariz foi pego fora de posição agora Ele pode ser o primeiro abate, é sim senhor É o primeiro abate nas mãos da red E eles querem mais Exatamente, megalomaníaco também, beijo chão São dois abates E agora os brasileiros Olha só, eles querem contestar aqui Esses empaladores, chegou o Hantaro É um 3x3, Greymane da Redcarnt está lá atrás ainda Mas eles conseguem roubar mesmo assim Mega, na chegada do Leto Seros O Anubarak vem ao chão mais uma vez A TPG utilizou o teleporte Ele sai voando pelos santuários infernais Sendo o quarto abate da Redcarnt O suficiente para ser explodido E é mais um Billy fora de posição também Dano demais para cima dele E diga tchau ao seu Malfurion Dynast Enquanto isso, tem 5 Ele pode trazer esse Mas trazendo o Benção Vão ser praticamente 3 controles de grupo Em cima do Anubarak Olha, pegaram o Type-X Ele foi deslocado Mas também foi enraizado Sonho do Crepúsculo na boca da Redcarnt Mas mesmo assim ninguém cai do lado brasileiro Caem os argentinos Um já caiu O Hantaro quer mais Eles vão para cima Lentidão para cima deles também Linda utilização das suas habilidades Por parte do Darit Dois caem contra a Redcarnt Só que o time inteiro O argentino está no chão agora Quando eles conseguem Os seus dois primeiros abates O time inteiro é dizimado De campo de batalha da eternidade Eles vão ativar esse talento E a Dynast quer comprar uma briga Seu nível 13 Estão sendo forçados a isso Porque olha como é que está o Imortal Vai ser um Imortal Praticamente 100% de escudo Foram para cima Atingiram o Judite Hantaro utilizando a santificação Saiu a barreira de som Nariz está no meio de todo mundo Sonho do Crepúsculo Atinge 4 da Redcarnt Mas não importa Dois já caíram Para o lado da Dynast Enraizado o Hantaro A santificação já foi utilizada Judite querendo pegar o Achepe Utiliza o Tempestade A Calamidade Não consegue O Abate E cai em 4 Da Dynast Somente Taxadar Volta para casa Com o Rabin Estou achando que a gente quer recuar Não Acho que eles vão finalizar ali E caiu a Bastilha de baixo Para o Imortal Controle de grupo do Vila E é explodido Pode cair o segundo Cadê o Achepe Quase cai Mas quem eles querem Na verdade É o Núcleo Que tem menos de 30% de vida Menos do que isso Foi de 30% Principalmente para cima Do Megalomania Eles vão defender Nesse Ogos Por enquanto O Ogos Arcano Forte com metade da sua vida Vai utilizando a barricada Vão conseguir eliminar Será que vai ter aquele Horrorizar Mais um provocar Olha o Taxadar Teve o golpe veloz Lambda Dragão sendo utilizada Mas ele está Meio ruim Ali naquela área Hummm O Horrorizar não foi muito bom Ele acabou afastando Chegou o Judite Chegou o Judite Rajada poderosa Mas daqui a pouco pegando Na hora do Forte Mas tem Casulo ali atrás Eles podem pegar o Achepe Foi o primeiro abate Quem sai dali É o Billy Correndo pela sua vida Esse Highlander Será que ele sai vivo dessa? Todo mundo da Red Cance Correndo atrás Pode ter o laço Do Vieira Fazendo o Body Block O jogo de corpo ali E sim Digam adeus Ao seu Uther Dynast Porque ele é o quarto abate Da Red Cance O Typex chegando pro Flank O Typex vindo por trás Hantaram pra cima A santificação sendo utilizada Te tiraram o Mega da cola Da Backlight e da Red Cance A Chefe machucada demais Muita toxina pra cima dele Ou melhor A corrupção Do Letoceros E olha o que eles fazem Até mesmo com o Garganto 21 a 12 24 Pra Red Cance Eles vão dominando Esse Santuário Vão tendo mais Sucesso No farm desses Capetinhos Desses Guardiões Pode ficar pro time brasileiro Olha a martelada Não pega absolutamente ninguém A rajada poderosa foi boa Será que eles conseguem algum abate? Olha a Lâmina do Dragão Fatiando a Red Cance Mas a cura é imensa Atrasou demais Esse abate da Dynast Leto já cai A Red Cance pode conseguir Algum desconto Pra cima de quem? Pra cima do Billy 1 a 1 Nessa luta E o Algos Fica pra Red Cance Retirada Vão ficar no Chove no mole Não mas Toma lá da cá Red Cance E Dynast 25 a 17 A martelada conecta Mas vem a rajada Logo em seguida Santificação já foi utilizada Bloco de gelo É de quem? É do Achepe Ele tem também Armadura Concedida pelo Uther Não morre Mas olha como é que tá Os outros heróis Do time da Dynast Olha o Tax Utilizando ali A Lâmina do Dragão Não morre ninguém Da Red Cance Pelo contrário Morrem da Dynast Dois já caem Tax Quase eu Terceiro Mas a Dynast Diz adeus A Megalomaniac E Billy E Red Cance Conquista O segundo Agosto deles Na partida É o que aconteceu O que a gente tá com Dois dias atrás Pode ser a luta Da Dynast É tudo que a Dynast Eles querem pegar Esses xamãs Pode rolar Nossa senhora Olha aqueles seis Como é que estão Rolou até o horrorizar A martelada de sulfuras Não conecta Absolutamente ninguém Mais um solo sagrado Do Typhax Querendo pegar o Billy O Megalomaniac Está em maus lições Disseram adeus A alguém do time da Dynast Olha o voar do Judite Na cara do Tax Consegue o abate Na verdade era o do Achepe O Nazimo da Dynast Só sobrou o Billy Pra contar a história E agora sim A Red Cance Vai pra cima Desse núcleo Com a rota Totalmente empurrada Catapultas no Nexus A Red Cance Vai vir para O GG Demo Eles caem Morderam a isca Da Red Cance Eles só falaram Quer ficar com esse mercenário Pode entrar aqui Nesse campo Mas não Tomaram dano demais E agora o Billy Vai ser o último abate Utiliza o escudo divino Mas ele só atrasa O inevitável Que é a sua morte Ele não tem level 20 Ele não tem a redenção E junto Com agora O Narichi Vai assistir Esse núcleo Vira baixo Porque é vitória Da Red Cance Mais uma vez É um nível assim Desse lado Nesse quesito Do lado da Dynast Sim, exatamente Então seria mais pro lado Mais pro contato É, até porque você Adminia os táxis Anel do zumbi Ele vai treinando vida Ele está de pé ainda Mas não por muito tempo Ele é rapidamente abatido Pela Red Cance Já abrindo o placar Aqui em Condado Dragão Tem questão Opa Ah, também lembrando Que isso Como é o pet anterior Olha a emboscada O Narichi Vai utilizando ali O Tornado Vai tentando utilizar O roubo de vida Mas não vai conseguir Sair vivo De jeito nenhum Dessa rota de cima E como Ahn Na verdade Fizeram ao contrário É, o Archiep Vieira enraizado Ali o Faustide Perderam a Oriel A Dynast Podem per... Hum, subiu Pulou por ali o Mega O Archiep não consegue Fazer muita coisa Porque ele está com medo Ele está com pouquíssima vida O Tifex pode ir pra cima dele Com a chegada do Judite Ele diz adeus É o quarto abate Da Red Cance Opa Olha, pegaram o Mega Mas ele foi pra cima Ele tinha ali a armadura Mas olha o Archiep Tentando trocar com o Judite Olha o quanto de dano Dá aquelas aranhas Ele pode acabar morrendo Mas recebeu a cura Mas ainda assim Perdem o Mega Perdem também o Gul'dan Salvo o Archiep Mas perdem dois na troca E podem perder a si mesmo Assim o Archiep Ele se morreu As aranhas do Nazibo Morreu para as aranhas do Nazibo Levado pela Red Cance Então Já dois níveis provocaram Só um dragão na cabeça Desse Muradim Essa pedra também foi Agora pode ser Que pelo menos A primeira tentativa Não seja Com tanto sucesso assim Dessa vez Não teve A sequência Principalmente do Letoceros Mas foi enraizado o Archiep O Leto Eles acabaram dividindo As atenções aqui A Red Cance Pois dá muito ruim Isso pra eles Nality vai girando 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 Tá no meio das aranhas Retardantes Recebeu o Cristal de Aegis E na saída E na saída é sanduichado O Horrorizar por enquanto Vai salvando a vida Consegue O Abate É esnaipado O Letoceros O Vieira vai matando Ali em cima No fogo lunar O Tax vai conseguir O Tax vai conseguir Não vai conseguir Sair com vida Três já caem Menos Acabam 100 a 0 Opa Teve um problema De novo Na cabeça O Leto Não fez um bom cálculo Mas ainda assim A Red conquista Mais um Cara São 14 Abates a 0 JP veio ao chão De novo Nality voltando Pra tentar Ajudar o restante Do seu time Billy tomou na cabeça Mais um sopro Indo pelo menos De 100 a 50 Em um segundo Mega vai Tancando um pouco Das habilidades Do Letoceros Eles tem ali Parte dos gigantes Batendo na baixinha Do meio A outra parte Batendo no núcleo Provocar ali Cazulo dessa vez Cazulo não Mas o Cristal do Billy Dessa vez protege o Nality Tá vindo O Cavaleiro Dragão Que pode selar A vitória da Red Canes Nessa melhor de 5 Ele Então Então indo pra cima Olha o dano das arenas Pra cima do Mega Sim é muito dano Mas se que ele é batido Ele consegue pular pra cima Do Sol da Tempestade Tomou um tiro de vento Eles vão pro GG Demo O TAC está muito machucado Brasil é pra cima Mais abates a Dainas 15 abates a 0 Sobre o time argentino 70% de vida Tem o núcleo O Nality pode ser Eliminado E estar aí Nas areias Do tempo da Crona Rodando ali Devagarinho O GG foi chamado Tem mais um abate Pode ser mais um Pra cima do TAC Ou do Mega Vão conseguir Ali pra cima Da Dainas E por fim O núcleo É a vitória Da Red Canes 3 a 0 Contra a Dainas E sela sua vaga Na final Da Chave É a vitória É a vitória É a vitória